Olá turma, canal Drone Potiguara na área pessoal E hoje estou aqui fazendo um vídeo aqui Um áudio ao vivo para vocês Tentando mostrar aqui o que está acontecendo em Natal no Rio Grande do Norte Uma movimentação muito grande Hoje é dia 6 de novembro A gente está aqui fazendo esse voo para vocês Para vocês terem uma noção Do que está acontecendo aqui em Natal no Rio Grande do Norte E também no Brasil todo A gente sabe que essas movimentações Aqui de pessoas que não estão de acordo com o resultado das eleições Estão aqui protestando Olha a quantidade de carro pessoal Que tem aqui na frente Muito, muito carro pessoal Já está aqui há mais de uma semana essa movimentação A gente vem aguardando esse período todo Para fazer esse vídeo Porque eu sinceramente achei que não ia durar muito tempo Mas as movimentações estão muito grandes Eu vi pelo Rio de Janeiro também lá Que também está muito grande São Paulo e no Brasil todo né Também do agronegócio também Realmente impressionante A movimentação que está havendo em todo o país pessoal Aqui é a vinda Hermes da Fonseca em Natal no Rio Grande do Norte A gente está aqui de frente para o batalhão Décimo sexto batalhão Infantaria motorizada do Exército A gente vai aqui devagarinho tentando fazer esse voo para vocês Para vocês irem vendo como é que está a situação aí pessoal Vamos aqui um pouquinho mais de lado para dar uma ideia melhor aqui É muita gente pessoal Muita gente Que está aqui acompanhando Carros de polícia também estão aqui Aí embaixo como vocês estão vendo Vamos tentar baixar aqui um pouquinho mais o drone Para vocês poderem ver aí A movimentação pessoal Olha só A quantidade de gente que tem aí na frente No dia 2 desse mês eu estive aqui também Inclusive tinha até mais gente do que hoje E estava tudo interditado Ninguém passava aqui Nenhum carro passava Agora está tudo desobstruído Foi pedido para que não obstruíssem as vias Para não causar transtornos E o pessoal está obedecendo aí de forma pacífica Essa manifestação Olha aí pessoal A quantidade de gente aqui em Natal Que está se manifestando aqui na frente Do 16º Batalhão de Infantaria Motorizada Muitos carros buzinando Caminhões também Já passaram por aqui Muita gente pessoal Aí embaixo Bandeiras do Brasil Todo mundo clamando aí pelas Forças Armadas SOS Forças Armadas Ok turma Vamos fazendo esse voo aqui devagarinho Para mostrar isso para vocês Vamos aqui com Com esse público que está aqui embaixo Todo de amarelo e verde Bandeiras do Brasil Olha aí pessoal Muitos carros buzinando Passando aqui na frente Dando apoio né A turma toda aí Realmente Um trânsito muito grande Olha aí pessoal É impressionante A quantidade de pessoas que tem aqui pessoal Olha aí o Esse Caminhão aí buzinando pessoal A buzina muito alta Olha aí E já passaram vários pessoal Esse não é o primeiro que está passando aqui Já passaram outros também E a gente vai tentando mostrar para vocês O que está acontecendo aqui no Natal No dia de hoje No dia 6 De novembro de 2022 Olha aí pessoal A quantidade de gente aqui embaixo O SOS FFAA Realmente Aqui na frente do Comando do batalhão de infantaria motorizado Pessoal Das últimas notícias Eu estava aguardando Algum posicionamento Talvez essa semana Das Forças Armadas Está aí os boatos Correndo No No WhatsApp Que vai ter alguma resposta Das Forças Armadas Em relação ao relatório Que ela vai Dar final Sobre as eleições Então Muita gente Aguardando esse relatório Um posicionamento Condundivo Das Forças Armadas Afim de Mudar aí O que está aí Né pessoal Ok Vamos aqui Tentando mostrar devagarinho Os carros estão passando aí Olha quanta gente Aqui no meio fio também É impressionante A quantidade de gente Que tem Aqui hoje pessoal Nos primeiros dias Tinha muito poucas pessoas aqui Mas foi ganhando Volume Foi ganhando Peso A movimentação E o pessoal aqui Olha com criança no colo Olha Família Todo mundo Todo mundo aí de boa Protestando aí Pacificamente Sem nenhum tumulto Sem nenhuma briga Tudo de forma aí Tranquila Exercendo O direito de protestar Ok turma Vamos olhar mais pro outro lado Tem muito carro Vindo do outro lado Olha lá No sentido oposto Pra lá Petrópolis Né Sentido lá Da praia do meio E Pro lado oposto Aqui que a gente Tava mostrando É a parte lá Do Arena das Dunas Olha aí pessoal Quanto carro aqui Vindo aqui ó Vou tentar mostrar pra vocês É a fila de carro aqui Pessoal Mais moto passando aqui Fazendo barulho Vamos aqui devagarinho Vamos aqui devagarinho Mostrando pra vocês Isso que tá acontecendo aqui Pessoal As motos fazem muito barulho Um barulho Ensurdecedor Praticamente É um público É um público realmente Bem grande Que tá aqui hoje Protestando Pessoal A gente vai devagarinho Aqui com o drone Fazendo esse voo bacana Aqui mostrando pra vocês Mais um acontecimento Aqui Que acontece Na nossa cidade Você sabe que o canal A gente mostra Tudo que acontece Também de Eventos Que tão acontecendo Na cidade Não só Belezas naturais Histórias e curiosidades Mas também Acontecimentos Expressivos Que tão tendo aqui Na capital Um show Uma manifestação Uma catástrofe Um problema A gente também mostra Aqui no canal Drone Potiguar Pessoal Siga aí a gente No Youtube Compartilha esse vídeo Pessoal E deixe seu like Seu comentário Que é sempre Muito importante A participação De vocês Aqui no canal Beleza pessoal Vamos aqui Baixar o drone Mais um pouquinho Pra tentar mostrar Pra vocês aqui Toda essa manifestação Pessoal Olha a quantidade De gente Que tem aí Na frente do quartel Pessoal De um lado Direito aqui O Aeroclube O Aeroclube Que é uma entidade Centenária Aqui do nosso estado SOS Armored Force O pessoal ali Pedindo até Em inglês Ok turma E a gente vai aqui Devagarinho Tentando mostrar Tudo que tem aqui Dessa manifestação Olha a quantidade De carro que vem aí Pessoal Buzinando Passando Vocês estão escutando Aqui no áudio Que eu estou gravando Aqui Toda essa movimentação Pessoal Fazendo esse áudio Ao vivo Aqui pra vocês Olha aí É impressionante A quantidade de gente Aqui no portão No portão Aqui Do 16º Batalhão Pessoal Todo mundo Aqui Desde Da último dia 2 O pessoal Não arredou pé Tá aqui direto Ontem eu fiz Um voo com o drone Aqui por cima Um voo mais alto Já tinha muita gente Você vê que é Um dia após o outro E o pessoal Não tá Arredando o pé Pessoal Exigindo realmente Uma resposta Das forças armadas A gente não vai Revoar Lá em cima Do batalhão Porque é uma área Militar A gente não A gente não tem Uma autorização Específica Pra poder fazer Um voo Lá da Da base Né Vão ficar Limitados Somente aqui Ao voo Em cima da pista Ok pessoal Olha aí A quantidade de gente Que vem aí Vou tentar Baixar aqui Um pouquinho Mais o drone Olha aí O pessoal Pessoal cantando O hino nacional Muita gente aqui Pessoal É impressionante A quantidade de pessoas Que tá aqui Manifestando hoje Aqui no meio O fio também Olha a quantidade De gente aqui Pessoal Olha só A quantidade De pessoas Aqui Que tem aqui Tentando mostrar Tudo isso aqui Pra vocês Pessoal Vamos Avançar um pouquinho Mais pra frente Pra gente ver Ali do outro lado O que que tá rolando Ali pessoal Vários carros Vindo aí Buzinando Muito bonita A manifestação Que tá tendo aqui Legítima Né O pessoal Tá fazendo Né Todo mundo Tem o direito De protestar pacificamente Ninguém pode protestar Com violência Com nada disso Ok pessoal Vamos aqui Fazendo umas imagens Bem Mais aqui Interessantes Aqui pra vocês Ó Meu amigo senador Tá aqui comigo Tá preocupado aqui Com a pilotagem Do drone Mas a gente Tá no comando Aqui A gente sabe Pessoal Olha aí Pessoal A quantidade De pessoas Que estão Aqui embaixo Aqui já Tá mais disperso Né Já tá bem Mais disperso Aqui Mas Muitos carros Estacionados Aqui no meio Fio Do lado direito E do lado esquerdo Tentando mostrar Aqui pra vocês No contra fluxo Pra vocês Verem esse movimento Todo que tá acontecendo Aí Olha aí Pessoal A quantidade De carro Que vem aí Ó Caminhões Muitos deles Com a bandeira Do Brasil Né Vamos aqui Devagarinho Mostrando pra vocês Aí pessoal Olha aí A quantidade Aí Muitos carros Buzinando Participando aí Da manifestação Né De alguma forma A fila É muito grande Pessoal É muito grande Vou tentar Dar um zoom Aqui pra vocês Verem Olha aí Pessoal A quantidade De carros Que tem aqui Ó Praticamente Aí eu acho Que dá uns 500 metros Aí ou mais Dessa fila De carros Aqui pessoal Opa Deu aqui Apertei aqui Sem querer Aqui o A câmera Aqui do 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 gimbal Mas vamos Dando a volta Aqui Pra vocês Verem aí Tudo isso aí Pessoal Estamos em Natal No Rio Grande do Norte Hoje é dia 6 Do 10 E muita gente Clamando aqui Pelos SOS Forças Armadas Né Olha aí Pessoal Voltando aqui Com o drone Devagarinho Pra vocês Verem aqui Como é que tá Olha aí Pessoal Muitos Carros Realmente Pessoal Clamando aí Pelo posicionamento Das Forças Armadas Diante Do resultado Aí Das eleições E de tudo Que vem acontecendo No país O pessoal Tá clamando aí Por um posicionamento Contundente Um posicionamento Real Né Afim de Acredito Eu consertar Tudo isso aí Que tá acontecendo No Brasil Pessoal Até combinou Aqui A cor Dessa árvore Não sei se é um Flamboyant Né Depois vocês Comentam aí Que tipo de árvore é essa Acho que é um Flamboyant Pessoal Olha amarelo Aí Ficou realmente Combinando Aqui Com O pessoal Pessoal Muito carro Muito carro aqui A gente tá fazendo Esse voo aqui Hoje pra mostrar Isso pra vocês Pessoal Olha aí SOS Forças armadas SOS Depois vamos tentar Pegar um take Mais do alto Pra vocês terem Uma noção melhor Do que tá acontecendo Aqui pessoal Olha aí A quantidade de gente Pessoal Os carros aqui Acompanhando Vamos ali Tentar chegar mais perto Ali da porta do quartel Pessoal Pra vocês verem Como é que tá aí Olha aí pessoal Olha a quantidade de gente Que tá lá pessoal Clamando Aqui no portão Do décimo sexto Batalhão pessoal E o pessoal Não arreda a pé Já faz vários Vários dias Que tá aqui E É realmente Impressionante Eu nunca tinha visto Nada disso aqui em Natal Nem no Brasil Um clamor Desse nível Eu nunca tinha visto Pessoal Muita gente Aqui embaixo Vamos tentar Dar um giro aqui Pessoal Dar uma volta Num platô mais alto Pra vocês terem Uma ideia Como é que tá O tamanho Disso aqui pessoal Olha aí pessoal Aqui estamos Na posição mais alta Pra vocês verem Melhor aqui A quantidade de pessoas Que tem aqui Nesse local Pessoal pessoal Realmente Algo que Eu nunca tinha visto Impressionante Pessoal Vamos passar aqui embaixo Pra ver mais Essa galerinha aqui Que eu não vi de perto Quero dar uma olhada Aqui embaixo Nesse pessoal Que tá mais recuado O pessoal que tá servindo água Tá servindo comida Pessoal Eu vi alguns vídeos Na TV aí O pessoal Dando carne Lá pra banda Do Mato Grosso O pessoal realmente Dando suco Dando bebidas Tudo sem álcool E com o intuito De abastecer as pessoas As pessoas Poderem ter o que comer E não ficarem aí Sem comida Sem alimentação Né pessoal O pessoal não aguenta Ficar muito tempo Sem comer Olha aí pessoal Olha aí O pessoal aqui embaixo Todo mundo Protestando de forma pacífica Cordeira Todo mundo aqui Com família Criança Todo mundo aí De boa Todo mundo aí Feliz Feliz assim Protestando Mas Todo mundo tá de boa aí Com bom astral Né Ninguém tá Chateado com Com ninguém Né Só com a situação Que o Brasil tá vivendo Muita gente aí Dando tchau O drone sempre Chamando muita atenção Né pessoal É interessante Como o drone Ele 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 Chamam a atenção Do público Né O público Sempre gosta muito De ver Essas imagens Com o drone Que a gente Tenta realizar aqui Vamos tentando aqui Virar um pouquinho Pra vocês verem Novamente Aqui Isso que tá acontecendo Aqui pessoal Olha aí SOS Forças Armadas Aqui na Avenida Hermes da Fonseca Em Natal No Rio Grande do Norte Hoje Agora é aproximadamente 4 e meia da tarde Eu nem sei Que hora direito Mas agora é umas 4 e meia Acho 4 e meia 5 horas Ok pessoal O símbolo ali Do exército Do lado direito Acho que é o patrón Do exército Né Que tem ali Ó Vamos dar um zoom Ali Pra ver quem é Que tá ali Naquela imagem Eu acho que deve ser O patrón do exército Né É Deve ser O patrón do exército Ok turma Eu acho que vocês Conseguiram ter aqui Uma visão bacana Vamos tentar pegar Um take aqui Do alto mesmo agora Pra vocês verem O que tá rolando Aqui pessoal Olha aí SOS FAA Olha aí pessoal A bateria aqui já tá perto de acabar E vamos encerrar esse vídeo aqui pessoal Espero que vocês tenham gostado De ver aqui Essa manifestação Geral Que tá acontecendo aqui em Natal No Rio Grande do Norte Pessoal Valeu Agradeço a vocês pela Pela audiência Compartilha esse vídeo Se vocês gostaram E a gente vai se despedindo Por aqui pessoal Valeu Um abraço Fiquem com Deus E até a próxima pessoal Valeu pessoal Tchau tchau